Seguinte mano, no vídeo de hoje vocês vão me ver jogar um novo jogo de Shen Salman aí do Roblox Que o Caio MBSL falou pra eu jogar lá no meu servidor do Discord E mano, eu entrei no jogo despretenciosamente pra gravar Chamei meus amigos aí pra ir comigo E acabou que eu peguei lá o contrato com o demônio raposa mano Ó, se liga a minha aí ó, Mítico, ó Nossa, ele fala com mano Nossa mano, cê é louco velho Eu não tô ligado a raridade disso daí, mas me falaram que ele é bem rarinho até de ter Porque pô, é de um personagem foda né mano Tipo, o meu personagem favorito de Shen Salman tá ligado Então o bagulho tem que ser um pouco raro, eu não sei Se você souber, deixa aí nos comentários mano Enfim, é isso daí mano Fique com o vídeo aí, espero que vocês curtam Tamo junto, deixa o like, se inscreve, é nóis, falou, tchau Caralho, ô, você é feio, bicho Ô, não carregou a minha negócio Nossa, olha o cara aqui, padrãozão Ah não, é bote, é bote Eu pensei que era um cara mano Ô mano, ô mano, tava no banheiro mano, voltei agora O foda é que eu já tenho a ceia aqui ó Aqui que vai ser a quest, a primeira quest Que é a starter quest Como é que cê adivinha o que é que era? Caralho, é sangrito pra porra Olha ali os caras se matando Rola aí, toma Ih, cara, o cara fica na paredezinha Bum, bum Bum, bum Ó, que legal a animação de tipo a cerca Tanta coisa no jogo, o cara se canta pela animação de tipo a cerca Meu Deus, mano Cadê esse racaiarô da peste, véi Sério, mano No, e any walking Any walking, any Any walking, any walking, any walking, any Cadê o racaiarô, mano? O cara aparece e some, velho Cadê esse cara, velho? Some, velho Praga da peste, mano Olha o... Mano, esse bracinho Aí do nada um bloco falando lá Caralho Nossa, eu vou dar ali É o morcegão, né? É o morcegão, viado É o morcegão, é o morcegão Nossa, eu tô macetando já Sua vida está em risco Eu tô vendo... O bicho me derreteu Olha isso Mano, olha o tamanho dele, velho Caralho Eu matei no trepe, matei no trepe Meu Deus O bicho é forte Ele tirou no bicho Nossa, mas... Ele morreu Ganhei dinheiro Ganhei dinheiro 150 grana Já começamos a experiência matando um boss, tá ligado? Aqui é a primeira quest do jogo Colete flor Coletar flor? Não, pô É lixo? Ah, é parecido Tô zoando, mano É isso aqui, ó É pra limpar o chão Essa porra desse boss O bote tomou dano pro meu... Pra eu varrer no chão, velho Ih, eu vou pegar isso aqui, então De que jeito? Caralho, ratíssimo Tá, terminei aqui, ó Onde tem que ir agora, mano Já achou? Bora Cadê o mito? O que que é esse, velho? Onde você tá, mano? O que é essa? Que é isso? Caralho Anti-amigo? Nossa, ele dá... Meu Deus Cadê a praga do... O cara é anti-amigo Caralho Ixi, tá vindo mais Tá vindo mais Isso Para não, para não Bora, família Nossa, não Nossa, não Tá dando, velho Aperta R, aperta R R dá um poderzinho Ah, é o botão direito, pô Ah, é? Ah, eu pensei que era uma coisa magnífica, mas o cara ensinou um ataque forte Ah, tem que matar três dele? O bom é que dá pra gente matar junto, eu acho, né? É Eu matou um de trem aqui, mano Joga na parede, joga na parede Eu não tinha pegado a coisa aí, né? A gente não consegue se dar dano antes do level 5 Olha, tá subindo a barra de espelho ali em cima Dois de trem, dois de trem Cadê o outro? É, não peguei aqui ou não Não peguei aqui ou não, vai ter que ser no individual Não, isso aí é bot, pô Mas, pô, matei aqui É, tô um de três Eu também Nossa, tem um boss ali Olha lá, o moranguinho ali, ó Sei lá O tomate O tomate, é, foda-se Vamos matar ele, pô Vamos matar ele Pô, me ajuda aqui, então Pô, porque é verdade Mentira, vai que eu ganho Vai lá, vai lá Ah, se você morre, você perde a missão Ah, então foda-se Ah, que coisa boa, né? Oi, eu tô com quem é de grã Tô sentindo que se eu morrer Eu vou perder esse dinheiro também Bora tentar achar o cara do contrato, mano Vamos fazer um contrato, mano Os demônios com a skin do Amor Não dá, véi Ah, aqui Dá uns tapinhas afastadas Esse cara aqui não? Acho que não Ele tem uma touca, mano Pô, muito fado, hein Vindo trelo, que porra Achei o mano do contrato, véi É esse aqui, ó Tem certeza Pânico tem, então, véi Nossa, é 3 mil, véi De matar os bichinhos, ó Dá 400 Ah, então é boa, então Só que o foda é ter, porra Tancar o bicho Não, a gente comprou Acho que ela tá aqui Talvez fique mais fácil Cadê onde você Eu queria achar isso daí, mano Eu tô aonde a gente nasceu aqui, mano Ah, tá onde nasceu Eu achei que tava na missão do... Foi isso Calma aí Não, a gente veio lá Fiquei Tô mal Aí que as duas nossas aqui, ó Vou comprar... Que isso? Ah, caralho Essa aqui é a... A faquinha da menina lá Esqueci o nome dela, mas... Você está ligado com o que? Cobene Cobene, é 150 Nossa senhora Eita Agora eu tô, você é louco Tô, ah, que trevoso das trevas Triste, fumador de cigarro Nossa, Katana É bom, mano Mata rápido, véi Eu ganhei o plenco de uma Katana Matando um cara Esse de 3 aqui é bom Bora macetar esse bicho aqui, pô Eu bati neles, ó De mim Nossa Ah, o mocegão de novo, mano Caralho Que barulho surdocedor Nossa, ele bate até nos demônios, tá? Nos demoninhos da rua Ah, tá É só falar com o cara de novo Eu perco Nossa senhora Que bica Ai Olha lá Ele bate nos amongos também, tá vendo? Mano, não sei da power não ser defendendo esse jogo Não sei, mano Olha isso, tipo Eu defendo, tipo, no time Não é possível não, mano Meu Deus Eu tô meio Eu louco, filha Ah, consegui o primeiro agora Nossa, mas ele deu vários Tô matando o boyzão, filho Nossa, o bicho tá voando, véi Aí é foda, né, jogo? Nossa, eu ganhei 2.700 Eu tô no nível 4 Matando esse bicho ali Eu dei dano nele pra caralho Acho que quando você dá dano no boy Você fica, sei lá, picoso Tô com 3 mil Tô com 3 mil, rapaziada Chegou a hora do meu contrato Roubei aqui o do cara ali, mano Se você pegou, então o que significa? Que era a sua kill É, tipo, o Hakairo pegou o do Ghost Você pegou da Power, né? É, aqui ó Tá, eu... Eita porra, passou o negócio aqui, mano Ih, agora chegou a minha vez Vamos ver Tem animação? Tem, né? Tomara Tá, vou ver Nossa Ah, desceram lá no porãozão Onde ficam os demônios, ó Oxi, mas não era a minha skin Que passou ali, não Vamos ver Nossa, eu peguei o com, moleque Aceita a com, pô Ó Com Toma Gente, meu Deus Olha isso, cara Eu tô com a build do Hakairo Eu tô falando que ele é literalmente eu Ninguém acredita em mim, mano Deixa eu ver se dá pra usar de novo Ah, mas o que você tá macetando aí? Sai, maldito Oxi, não para o bagulho Oxi, não faz nada, meu bagulho A minha faz Não, calma aí Fica parado Vem que dá dano, velho Que eu tô ficando louco Que a minha não é porque Que é minha inútil Deixa eu ver Ah, tô dando dano Tô dando dano Tô tomando dano Enquanto você tá me segurando Tô tomando dano Ah, daí ele para Ô, se liga a minha aí, ó Mítico, ó Nossa, ele fala com, mano O nosso NPC O nosso NPC fala com, viado Ó, vê se você vai escutar Calma aí Que tá tocando a música de bosta, né? Parou a música? Parou Vê se você escuta, ó Vê se tem sangue Vê se tem sangue pra tudo, né? Ih, não tem Ah, tem vida, né? É, tem embaixo da vida ali, ó Toma Todo dia aí Não Boa tarde Então, pessoal Já tô aqui em outro dia Eita, porra Os bichos estão se matando ali Na porrada doida Enfim É, tô aqui em outro dia já Desse vídeo aí que vocês acabaram De ver essa maluquice aí Que eu tô chamando de vídeo Enfim, agora eu tô manjando Um pouco mais do jogo, tá ligado? Que porra é essa aqui? Esse aqui eu não tô manjando, não E bom, agora eu tô manjando um pouco mais do jogo Eu já entendi mais ou menos qual que é o propósito dele Ele não é aquele padrão de RPG comum Onde você segue uma linha de quests E vai upando cada vez mais o seu nível Quer dizer, até tem como você fazer isso Você ganha XP nas quests Só que eu enxergo as quests Mais como uma forma de você ganhar dinheiro Pra você, como eu posso dizer Fazer os contratos, né? No caso, vocês viram eu pegando aí O Con, né? O Demônio Raposo, ó Se liga Bom, mano É bem legal, mano Inclusive, mano Só que, como vocês podem ver aí Eu acabei fazendo outro contrato Só que eu não vou pegar contrato lixo, mano E eu acabei, nessa vez aí Pegando o Ghost, né? O contrato lá da... Da Rimeno, né? Então, acabou que eu recusei Tô só com o Demônio Raposo aqui E a questão de upar nível É só você ver aí, mano A missão que você estiver tancando, tá ligado? Só que na minha cabeça aí As missões servem mais pra farmar dinheiro, mano Porque, tipo, qualquer coisa que você fizer aqui Tá dando XP Pelo menos agora, tá ligado? Que eu tô vendo isso Sei lá, você vai e farma aí Mata uns bichos E você vai ganhar XP Ao mesmo tempo que você ganha dinheiro Então, sei lá Só que com as missões Você vai ganhar muito mais dinheiro Então, até rápido eu fazer os contratos E pelo que eu vi Dá pra ter vários contratos Não dá pra, tipo, ter só um, né? E, bom, uma outra parada Eita, porra O bicho passou da minha raposa Uma outra parada Nossa, velho Esse bichinho aqui Ele irrita É a defesa, mano É bem difícil É bem difícil Defender nesse jogo, mano Tipo, bem difícil mesmo Porque não é Simplesmente Você vir e defender Tem que dar parry no bicho, tá ligado? E aí tem toda a questão Do Roblox ser largado E etc É meio complicado Só que na árvore de habilidade Dá pra você melhorar isso daí Então, com certeza Depois você vai Conseguir defender mais fácil, né? Dar parry mais fácil Só que você precisa upar, né, mano? Antes de mais nada aí Ó, aqui na minha árvore de habilidade Eu foquei tudo aqui na esquerda Que dá pra regenerar o sangue mais rápido Me possibilitando de usar mais vezes O meu demônio raposa, né? Só que eu vou resetar os pontos aqui Porque eu quero ver, assim Qual o dano máximo que eu tô dando agora Só com a raposa, tá ligado? Eu tô muito afim de matar os bichos com hit kill, tá ligado? E aí vai ser bem mais fácil pra mim Só chegar lá e dar um com nos caras E já era, tá ligado? Já vou testar, mano Ó, já vamos pegar esse cara aqui, ó Vamos ver Vamos ver se eu mato ele com uma raposada Toma, não mato não, hein? Mas que agora umas quatro espadinhas que eu mato Ih, pior que não, mano É, mas dá pra ajuda Ajuda Dei bem mais dano, véi Esse daqui é uma praga de enfrentar ele Mas vamos tentar, ó Toma Beleza Vamos ver aqui, ó Esse daqui é difícil de enfrentar ele, mano Sério Esse bicho é um demônio, literalmente Ele é chato demais, véi Mas é muito solável desse jeito Nossa, ficou bom pra caramba, mano Vou focar em dano Regenerar a vida é o cacete, mano Toma Aí você cata o bicho na parede Eita, eu peguei dinheiro de alguma coisa Nossa, esse é o bicho da voadora, né, mano? Olha isso, véi Nossa, agora ele morre Toma É, só sei lá Eu dou, eu uso a raposa E dou três combo com a espada E o bicho já morre, tá? Eu tô forte até Mas enfim, eu vou ficar farmando aqui Até eu poder pegar mais um contrato E a gente vai ver o que eu consigo Calma aí, mano Tá, vambora, mano Já tô com três carca aqui É só achar o mano do contrato agora E pelo que eu me lembre Ele era pra cá, na verdade, né? Aí, ó Ele tá aqui Vamos ver o que eu vou pegar agora Eu não vou aceitar se for demônio lixo, mano E se tiver uns caras do mangá também Eu acho que eu não sei, mano Se tiver uns estranho, eu não vou pegar Eu tô tentando montar a build do Aki aqui, mano Então bora lá Pagar três mil pra ele Podia vir uma espada Alguma coisa assim Mas enfim Vamos ver o que que veio aqui Ah, mano Veio o machado da Power, mano O martelo, na verdade E isso daqui gasta vida pra caramba Eu não vou pegar não, mano É, não dei sorte Eu esperava outra coisa Mas tá bom também, né, mano? Só que aquilo ali gasta sangue pra caramba E eu não sei se dá tanto dano Não sei se compensa Eu tô falando porque o Mítico Que tava jogando comigo Ele tem, tá ligado? Todos os ataques da Power E ele falou que consome muita vida E não dá muito dano, tá ligado? Pelo menos o martelo Eu sei que não dá tanto dano Mas os outros eu não tô ligado Mas enfim Eu acho que então é isso daí, mano Espero que vocês tenham curtido o vídeo Foi um vídeo bem maluco, né? E bom, a minha opinião É que se você quiser jogar o jogo Nossa, tem um boss bem aqui, mano A minha opinião É que se você quiser jogar o jogo aí Pra ter algumas coisinhas Vale a pena É legalzinho, tá ligado? É o primeiro RPGzinho De Shinsomem que tem Então sei lá, né, mano? Mano, o cara simplesmente botou pra dançar Do nada Esse bicho aqui é forte pra cacete, mano Ó, morri Nossa, eu dei Perry no negócio Caralho, mas eu morri Enfim, é isso daí, mano Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau